E aí, gente, tudo bom? Bom, gente, hoje eu tive um dia um pouco cheio até de algumas consultas, eu tive que fazer um exame médico, eu tive que ir numa emergência, fiz um exame médico, enfim, gente. Mas o meu WhatsApp ficou cheio de mensagens, né, sobre Jayama, que Jayama postou uma nova música, e tal, pessoal, gente, pra quem que é essa música, será que tá, será que é pra essa Geórgia, né, Geórgia, Joconda, Giovana, sei lá, Georgina? Então, ou é pra Demet, ou será que é pra Francesca? Pra quem que é, gente? Ou será que não é pra ninguém, Jayama tá zoando com todo mundo, né, vamos ver, né. Essa nova música que Jayama postou hoje, né, parece que foi hoje. É, com o intuito dele postar isso, com essa letra, né, vamos lá. Cinco de paus, o conflito. Por que Jayama postou essa música? O apesar, a perseverança, Dois de copas, aí tá falando de alguém que gosta, tá? As dificuldades, o papa, e a falsidade, e o sonho. Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês, ele tá cutucando com uma pessoa, tá? Isso aqui não é brincadeira, a mensagem, isso aqui também não é pra, isso é pra uma pessoa que tem um casamento falido, que tem um casamento, a carta do papa, e a carta da falsidade, ó, tá? é como se fosse uma cutucada pra essa pessoa, pra essa pessoa não deixar de sonhar, né, ou pra alimentar um sonho, pra perseverar no amor, pra acreditar no amor, tá bom? Ai, 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 gente, eu vou te falar, essa história de Jane e a mãe, mais enrolada do que a linha no carretel, eu já estou ficando careca com essa história, meu Deus do céu, altamente sugestiva a minha abertura, tá? Eu não gosto nem de ficar falando, que parece que eu sou tendenciosa, mas eu não tenho, a minha função, eu não sou repórter, investigativa, eu não sou jornalista, eu não trabalho no meio artístico, a minha função aqui é a opinião das cartas sobre as notícias, sobre as situações que acontecem com os famosos, então eu tenho que falar o que as cartas me falam, tá? Vamos ver aqui, vou perguntar diretamente, três cartas para cada uma, mandou pra quem? Pra Francesca? Pra Demete? Pra quem, Cristo? Vamos lá, pra quem que dia mandou isso? Vou até botar a tal da Giorgina aqui, né? Giorgina, Giorgina, Giorgia, sei lá. Vamos primeiro ver, se isso aqui é pra Francesca, vamos lá. Esta música, gente, é uma cutucada em Francesca, nove de ouros, tá de cabeça para baixo, com certeza pra uma mulher casada, tá? Olha a imperatriz aqui no fundo do deck. cinco de paus, coisa namorada, vou pegar mais uma. Meus obstáculos, com Francesca, a situação é conflituosa, por conta de confusões, dúvidas em relação, deixa eu focar sobre eles, tá? Aqui, grandes obstáculos, para eles trabalharam, dificuldade, vai ser uma luta a fazer, viola, fome e mágica. Vamos ver se é Demetrius Demir, que ele mandou a mensagem. Eu acredito que não seja a Francesca, pelo que eu tirei aqui. Vamos ver se é Demetrius. É Demetrius Demir? É Georgia? Se tiver outra mulher, gente, eu não faço a menor ideia, quem siga, tá? Se eu tô tirando aqui, acho que a gente tá falando última vez. Ai, gente, vou te falar, não, gente, Georgia não é nem fudeu, tá? Aqui, Georgia fala que é uma estratégia, algo para mostrar, para se divertir alguma coisa, não é, tá? Essa aqui, a Francesca, me mostra muito a situação deles, no momento, tá? Mas não me mostra que a música seja, a música não encaixa com a tiragem, com as cartas, tá? Aqui, o que acontece entre eles, é um conflito de trabalho, por conta das pessoas acharem que existe alguma coisa entre eles, os enamorados, tá? Não é Francesca, tá? Aqui o trabalho, olha, tá? E aqui o conflito, ó, tá vendo? O que paira, o que acontece entre Francesca e Jean, atualmente, é esse conflito, então, a gente viu lá no vídeo da outra, que a Giorgia, ela é mais uma pessoa, para, sabe, distrair o povo, tirar o foco dessa situação aqui, ó, de Francesca, tá? Porque eles precisam gravar, eu acredito eu, então, eles querem que as coisas não, que o público não fique alimentando essas coisas, então, o dia tem que passar a imagem de garotão, né, de, de, que tá solto, que tá, né, que tá na vibe aí, ponto. A Giorgia não é, tá? Que fala de outras histórias, que ela tá sendo, é, utilizada pra, que as pessoas observem, vêem, uma outra coisa, que o dia tá seguindo o caminho, que o dia tá aprendendo, que o dia tá indo em frente, entendeu? Então, assim, é mais uma, uma questão de efeito, né? Demetrius Demi, fala assim, olha, é, fracassos, né, prejuízos e fracassos, o louco, a rainha de paus, ou seja, vá atrás dos seus desejos, e reine isso, tá? Sim, eu acredito que sim, que a música, tem alguma coisa que toca aí, na Demetrius, das três, a mais tiragem, mais compatível, seria com a Demetrius Demi, porque aqui fala de reinício, da pessoa ter coragem, de reiniciar a sua vida, da pessoa apostar, deixar pra trás, o louco é isso, deixar pra trás, tudo que tava vivendo, tudo que não tava dando certo, e apostar no novo, e se jogar na vida, e ir atrás de reinício, deixando pra trás os prejuízos, olha, os prejuízos e o louco, deixando os prejuízos, e seguindo pra frente, que o louco é aquele que larga mesmo, chuta o pau da barraca, e não quer nem saber nem que vai dar, então, a mais compatível seria Demetrius, tá? Então, a gente deixa assim, o foco do vídeo, não era saber quem era a mulher, mas o foco do vídeo, é saber o motivo, então, a gente viu, que sim, que o motivo, não é brincadeira, não é a Georgia, é uma mulher que é casada, e é algo que ele quer falar, pra esta mulher, alguma coisa que ele quer demonstrar, pra ela, que faz parte do contexto, da história deles, que talvez a gente nem entenda totalmente, mas eles sabem o que é, eles que viveram lá na intimidade, eles sabem o que que isso quer dizer, ou ela, a pessoa vai entender, a mensagem, tá? Então, pra vocês, pra mim, pode ficar com esse meio confuso, um pedaço combina, outro não, mas pra ele, tem tudo a ver, e pra pessoa que vai ouvir também, tá? Aqui, me foi muito sugestivo, sem Demetrius Demir, tá? mas a gente pode avaliar novamente, porém, eu acredito que seja, porque não é a Francisca, tá? Então, a gente vai seguindo aí, e é isso, por isso que o Jampo, tá falando com alguém mesmo, tá bom? E não é brincadeira, não é passagem de ordem, gente, por enquanto, essa mulher é apenas uma menina, uma acompanhante alegre, tá? Uma pessoa pra trazer alegria pro dia, tá bom? Beijo, tchau, tchau.